E a noite de sexta-feira foi de homenagem. O diretor da TV Zoom e professor da Cândido Mendes, Salvador Neto, recebeu o título Honoris Causa. Numa noite de festa e muita emoção, o chefe Salvador da Rosa Canto Neto recebeu na última sexta-feira o título Professor Honoris Causa da Universidade Cândido Mendes, por indicação do pró-reitor de coordenação e expansão da Universidade, Alexandre Gazé. A Cândido Mendes se realiza porque ela concede o Honoris Causa a uma das personalidades mais importantes da área cultural, da área acadêmica. Ele é a prova da força de vontade cumprida, daqueles que lutam com muito ânimo, com muita razão, mas com muita coragem para chegar ao ponto que chegou. Muitos nomes já receberam tal honraria. Em 2015, foi concedida ao chefe José Hugo Celidonio, um dos incentivadores da gastronomia e mentor do curso superior na cidade e em Niterói. A entrega do título contou com a presença de coordenadores de outros cursos. Gastronomia é arte, é cultura e Salvador, com certeza, acho que ele está trazendo uma grande demonstração de desprendimento da sua vida e colocando a sua vida à disposição, e com certeza vai ser um grande legado para o estado do Rio e para o Brasil. Em seu discurso, Salvador relatou um pouco de sua trajetória, sua paixão pelos sabores e descobertas proporcionadas pela gastronomia, e ainda destacou que o trabalho está só começando com a ideia de lançar um livro em 2017. Talvez me sinta tão honrado, até mais honrado do que elas, por ser um friburguense, uma pessoa de cidade pequena, que venceu em seu próprio mundo, e estou muito feliz, muito feliz, é um reconhecimento da casa que me acolheu, e não dá para explicar, é muito, muito para mim.